todo mundo sabe que aqueles quatro jogadores jogavam na Inglaterra é todo mundo sabe das das proibições ou das regras que existe nesse acordo entre o Brasil e Reino Unido se não é uma coisa que que é segredo para ninguém isso tava na isso tá isso tá claro tava na imprensa então isso é o que a gente é o que a gente tinha acesso a partir daí a ação da de todos os órgãos responsáveis tudo isso não era uma coisa que a gente tinha acesso não é uma coisa que a gente tava preocupado era uma coisa que não interferia em nada no nosso pensamento no nosso trabalho tanto que a gente não procurou saber não quis saber nós atletas em nenhum momento tivemos o sentimento de que o jogo não aconteceria ou fomos para o estádio pensando que se o jogo acontecer em nenhum momento isso passou pela nossa cabeça ou no nosso ambiente a gente sempre teve convicção de que aconteceria a partida de de que de que a gente precisaria estar ali focado 100% né e quanto a minha opinião pessoal é uma coisa que que é um pouco indiferente né o todo todo o departamento jurídico da CBF junto com a FIFA e todos os órgãos responsáveis têm todas as as indicações as provas tudo aquilo que é necessário para tomarem a melhor decisão e né então acho que a minha opinião não cabe cabe sim cumprir a regra cumprir a lei tudo aquilo que tiver escrito lá lá no papel tudo aquilo que tiver lá já registrado é aquilo que tem que ser cumprido é observando as provas observando os os indícios e fazendo ser feita a justiça tá gold tá 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 tá